Meio em ponto, telefone, mas me adige... Mas é para diga-me, tu tens uma voz fantástica e podes imitar, seja o que for, eu sei que tu não és desse, que tens uma namorada de média e oitenta, eu sei. Mas imita lá essa brasileira, essa bozona, ela é parecida com o Odete Sengal, o Lucinho, porque é o Pepe Sengalinho e é o Odete Sengal. E ela é mais parecida até com a Floribela, mas sem silicone, mas de manhã. Porque o Pepe Sengalinho dá-lhe uma ferradela nas mamas e esguixa-se na cabeça. Então, ó, perdião, eu faço velhote assim, e às cinco e meia em ponto, telefones e adige... Não sei viver, senhor, não sei... Não sei o que fazer. Ó, vlá, isso é um travesti, não é uma gaja boa. Não, uma gaja perdida de boa. Olha lá. Claro que se arranja, está na bola. Sim, anda lá. Às cinco e meia em ponto, telefones me adige... Não sei viver sem você, amor. Não sei o que fazer. Ah, eu só não sei o que fazer. E sabe o que é que ele responde? Faz-me... Fábis com sorriso, o meu prato favorito. Quando chego para jantar, estás a coçar-o. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Na bola, eu só não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Vá lá, são sete e meia, amor, e tens que entrevalhar Acordas-me com um vejo e um choro e se rompe E levantas-me da cama, depois tiras-me Está quieta, faço a barba e dá-lhe rádio, os é chida a cantar E há cinco e meia enquanto telefonas-me a dizer Não sei viver sem você Lá está o cabrão no travesti de verra Lá está o que faz Sabe o que é que ele responde? Faz-me papas com sorriso, o meu prato favorito Quando chego para jantar, estás a puxar Lá está o cabrão no travesti de verra A pouco em pouco você constrói o grande amor Com essas tão pequenas cenas Faz-me sorriso, estou sempre a olhar Com a água de amar a dor Com a água de amar a dor Mais difícil ainda A pouco em pouco você constrói o grande amor Com essas tão pequenas cenas Faz-me sorriso, um simples olhar Com a água de amar a dor 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 Com a água de amar a dor